É como se fosse assim, a primeira vez que você passa em meio de um matagal, você não abaste o mato, fazer trilha de uma vez. Quem vem atrás, vem... Em todas as culturas e todos os tempos, em lugares, os homens vêm crer com a existência de uma realidade superior, é o que eu acabei de falar logo nisso. Bom, tudo bem? Tranquilo? A possibilidade de conhecer a Deus. Muito bem. Possibilidade. Bom, oi? A possibilidade de conhecer a Deus faz parte do terceiro, né? A terceira... Isso. A definição exata mesmo do primeiro, que é superior até contra logo no início... A existência de Deus. A existência de Deus, ela ficou no ar. Ficou vaga. O que é Deus, né? É, porque a gente entendemos que é através da natureza, conhecemos, né? Através da natureza, através da história, né? Começamos pelos judeus, tal, 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 mas ficou a pergunta no ar. O que é Deus? Deus é um conceito humano. É fora do ser. Deus é um conceito humano. Até porque, para que Deus, porque tudo tem como base, em termos de existencialismo, de vida, tudo tem como base você. Porque se você não existir, não tem sentido crer em Deus. Porque se você não existe, para você... Então, Deus é um conceito, em termos de ideologia. Agora, em termos de espiritualidade, Deus é um ser. Deus é uma pessoa. Pessoa e ser são entes. Entes é tudo aquilo que é vivo, interage. E, justamente, nós refletimos, em termos de ser, de ente, ao próprio Criador. Por quê? O homem foi feito, originalmente, como imagem e semelhança. Espiritualmente, como imagem. Semelhança é outra história. Então, como imagem, Deus é um ente que tem todas as características, em termos de interação que nós temos. Por exemplo, Deus, você vê? Desculpa falar com você. Você vê? Você é um genérico. Deus também vê. Você ouve? Também ouve. Nós somos imagens de semelhança. A imagem na integridade espiritual. Então, descreve a Deus, para mim, a essência dEle, Ele próprio, tirando, assim, a imagem do homem aqui na Terra. Ele. Deus seria um concentrado de poder e de energia, de potencialidade. Ele não é uma pessoa, no caso. Sim, porque, veja bem, pessoa, o que é pessoa? O que define uma pessoa? Sentimentos. Pensamento. Então, eu vou pensar uma pessoa. Eu posso tocar assim porque ele não era uma pessoa. Tá, mas... É que mesmo, porque todos nós dependemos da tradição de Deus, que Ele é um ser humano, não um ser humano. Um ser, com as tendências, assim que todos nós olhamos para Deus e, obviamente, a gente ignoramos, o que olhamos no céu, o pensamos no céu, sentimos que Ele está lá, com os olhos atentos, com a primeira pessoa que tem olhos atentos em nós, com os ouvidos atentos, entendeu? E, assim que a gente contemplamos que seja Deus, com os olhos atentos. O pastor Carlos Leibur falou que não é uma pessoa. Nesse aspecto, eu estou te perguntando, entendeu? Eu sei que Ele é um conjunto de conhecimento, termos geral, Ele é um conjunto de... Ele é tudo ao meu tempo, entendeu? Eu queria que você definisse Ele como um objetivo, como uma pessoa, entendeu? Olha, eu estou até entendendo o que o senhor quer perguntar, embora o senhor não consiga formular uma pergunta diferente. Porque, assim, a definição de Deus, ela passa, quer ou não, pelo clívio conceito humano, por mais que Ele tenha muita clara evidência nas escrituras. Deus é pessoal, é uma pessoa. Agora, Ele não é uma pessoa como eu, como você. Só que Ele não é uma pessoa em termos de forma. Aí é diferente. Porque nós só temos essa forma porque nós nos atemos ao mundo físico. É porque quando Ele faz o homem, Ele fala, façamos os homens a nossa imagem e semelhança, não seis inteiros. Não, a imagem é um conceito, esse conceito é distorcido. A imagem é integridade em essência. Em essência. E a semelhança é justamente nas características, por exemplo, visão nos cinco sentidos. Basicamente, nos cinco sentidos. Ou me vê, cheia. Se assemelha, mas não se compara. É, o que é semelhança típico, como ser. Não, até se compara, mas se assemelha, mas não. Por exemplo, a minha imagem, quando o Paulo diz, eu olho no espelho, mas eu vejo uma imagem, aí você olha para o espelho e fala, Paulo, mas eu estou me vendo, se eu tiver um espelho bem limpo, eu estou me vendo perfeito. Mas o espírito da época não era igual ao de hoje, era um bronze polido. Você não vê, claro. E mesmo hoje, tem lá sempre uma diferença. Mas é bem menor, praticamente nada, em relação ao bronze. Então, o conceito de imagem e semelhança é isso aí. Então, Deus é uma pessoa que sempre foi para o caso. Exatamente, Ele é o Espírito. Tanto é que o próprio filho diz, nada mais que o Espírito é divino do que o próprio filho diz. Quer dizer, Deus é Espírito, importa, o adore, tanto é que a questão era aqui. Onde que deve adorar? Jerusalém ou aqui? Depois do reino dividido aqui. Vai chegar uma hora que não vai ter adorado. Porque ainda estava na lei, na época da graça, não tem sacerdócio, não tem véu, não tem intercessão humana. Não está atido a Siló, que foi o primeiro lugar onde foi a adoração, e nem a Jerusalém. Nem a Meca, hoje em dia, dos árabes, dos muçulmanos. Então, em termos filosóficos, Deus é um concentrado de energia e potencialidade. Porque a potência, segundo Aristóteles, é uma energia acumulada, que não foi materializada. Metafísico. Ainda dentro dos conceitos humanos, se você tem um grande pensamento, uma grande ideia assim, se Bill Gates ainda não existisse, como Bill Gates, ou empresário, mas ele existisse como um menininho ali, ele estava em potência. Hoje, ele já está em fato, então é que ele já está aposentado. Agora, em termos espirituais, Deus é uma pessoa que tem atributos, sentimentos, pensamentos, etc. Só que ele não tem forma. Porque o que detém a nossa forma é esse invólucro, essa carne. Só que o que está aqui dentro é muito subjetivo e não se atém, não tem forma. Só quando você assiste o pica-pau e dá um tapa na cabeça dele, ele morre assim, sobe a alma dele. Certo ou brincando assim? Tá. Tudo bem? É, mas ao mesmo tempo que Deus, quando tem forma, ele é multiforme. Se materializa, se materializa, matéofonia, epifania. E outra, a Bíblia fala também de um grande julgamento, um grande trono branco. Deus vai se materializar, lógico que não, mas é visível. Ele vai ser, eu não diria nem visível, mas perceptível. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Você tem um pai, meu pai nunca me relou a mão, só bateu uma vez. Mas tem um pai que dá um psicológico no final. Rapaz, se você, principalmente o homem que é mais, eu vou te pegar, rapaz. Aí quando o moleque faz uma coisa errada, ele passa, porque o pai, ele passa o pão nele para os tapas, né? Às vezes o pai nem se percebe. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais próximo, por causa da rigidez, etc., mais se percebe. A presença, aquela reação sentimental. Por isso que o anjo não tem sentimento. Quanto mais próximo de Deus, morre o ego. A Bíblia fala de como Jesus é, nós o veremos. Mas aí Jesus Cristo, ele já está com o corpo glorificado. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro. E o fato de ele estar em corpo, é justamente para justificar a igreja. Quando eu ouvi pela primeira vez que Deus me informa, Deus me informa com a gente, eu fiquei meio atripulado. Doze minutos, gente. A gente não é meio atripulado, entendeu? Porque a gente sempre vê falar que Deus criou a gente como imagem expressa dele. Então dá um nó, um nó, um nó, um nó, um nó.